Hi guys, what's up? Meu nome é Natália Passos, hoje eu tô trazendo pra vocês uma dica de uma expressão que é bastante usada em inglês e que com certeza também é muito utilizada em português também, tá? Com certeza várias vezes vocês dizem no dia de vocês Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, o que é que tu fez? E aí, como é que eu digo isso em inglês? Vamos lá! A nossa expressão, a que eu mais escuto, que eu mais vejo em filmes, séries, é essa aqui For God's sake, tá? For God's sake, seria o nosso Pelo amor de Deus, tá? E aí, então, por exemplo, aqui a gente tem For God's sake, what have you done? Pelo amor de Deus, o que foi que tu fez? Então, ela é usada nesse sentido aí Lembrando, né? God, sempre escrito com a letra maiúscula Depois eu tenho aqui alguns outros exemplos que as pessoas também utilizam, né? Mas lembrando, o que eu mais escutei Foi este aqui, for God's sake, tá? Posso trocar, então, o God por Christ Que pra quem tem conhecimento sabe que também remete praticamente a mesma coisa, né? Cristo Posso dizer for Christ's sake, e aí, então, né? Poderia colocar na mesma frase, daria no mesmo Seria o Pelo amor de Deus Posso fazer uma tradução mais literal For the love of God Pelo amor de Deus, literalmente traduzido, né? Dessa forma Porém, gente, tem uma situação, né? Que eu já dei lendo sobre Onde comenta que, dependendo com o que as pessoas Das pessoas em que eu vou conversar, me comunicar Se ela for mais religiosa Eles podem não gostar tanto de ouvir eu falar essa expressão usando, né? O God ou o Cristo E aí, o que que acontece? Tem a expressão For Pete's sake Ninguém vai se sentir ofendido, ninguém vai levar mal, né? Posso usá-lo, então, for Pete's sake, tá? Então, aqui tem algumas formas, né? Cada um vê como é que acha melhor de falar Certo, galera? Se vocês ficarem com alguma dúvida Vocês comentam ali embaixo E depois a gente responde pra vocês Tchau, tchau, tchau